Olá, pedacinho do meu coração Tudo bem com você? Eu espero que sim Bom, hoje eu vou comer chocolate Aqui, pra você Então, os sons O vídeo de hoje vai ser Sons de mastigação E eu espero que você relaxe Então, tire seus chinelinhos Tire seus chinelinhos E relaxe Eu já comi alguns Já comi alguns Ai, por isso, deixa eu me ajeitar na minha cadeira Viu? Acabou de dar uma docidinha Desculpa, eu acho que não atrapalhou Eu vou deixar Eu sou muito, eu sou muito calorosa Meu Deus, eu comi já metade Eu sou muito, eu sou muito Eu amo chocolate branco É meu favor Comer chocolate é um momento de apreciação Eu sou muito, eu sou muito Eu sou muito, eu sou muito, eu sou muito É muito bom. um E aí 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 E aí